Esse é o som da 027 Pode esplanar, pode esplanar, vai aspirar Meu mano, JJS Silva tá aí Vai, 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 vai começar o espancamento Pique de bebê, pique de bebê Pique de bebê, pique de bebê Pique de bebê, pique de bebê Pique de bebê Tinha que pinhar vazia, humilde aqui na favela Mas minha cama cabe, eu e eu Pique de bebê E não bota na via que os clientes pede É a tropa da terrão, que te fogueta E dou para de quatro, empina a bunda E começa a jogar E dou para de quatro, empina a bunda E começa a jogar E dou para de quatro, empina a bunda E começa a jogar E dou para de quatro, empina a bunda E começa a jogar DJS Silva, faixa preta da putaria Tropa da região 5 Faixa preta da putaria Viciada com mexerinha, com mexerização Com mexerequinha Viciada com mexerinha, com mexerização Com mexerinha Jota S é faixa preta Pique de bebê É faixa preta Jota S é faixa preta É faixa preta Pique de bebê Programa tarum no balé Que come várias bocetas Pique de bebê Pique de bebê Pique de bebê Pique de bebê Pode esplanar, pode esplanar, vai espirar, meu mano J.J.S. Silva tá aí Vai, 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 vai começar o esbancamento Pique de bebê, pique de bebê, pique de bebê Pique de bebê, pique de bebê, pique de bebê Tinha que pinhar base é humilde aqui na favela Mas minha cama cabe, eu e eu Que tão grata na via que os dias te veem É a tropa da terrão e te fogueta Então pá de quatro, empina a bunda e começa a jogar Então pá de quatro, empina a bunda e começa a jogar Então pá de quatro, empina a bunda e começa a jogar Então pá de quatro, empina a bunda e começa a jogar J.J.S. Silva, faixa preta da putaria Tropa da região 5, faixa preta da putaria Viciado com mexereco, mexerecão, com mexerequinha Viciado com mexereco, mexerecão, com mexerequinha Jota S é faixa preta, é faixa preta Jota S é faixa preta, é faixa preta Comentário no balé que come várias bucetas Comentário no balé que come várias bucetas